Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Monstros galera, haha, bora jogar? Bom, hoje eu tô aqui na porta da dungeon, certo? Porque a gente vai levar tudo que a gente pegou no último episódio lá pra nossa casa que a gente ainda vai fazer Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu peguei, mano Trouxe tudo pra cá, tá ligado, ó Encheu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete baús duplo, cara Muito, muito loot, cara, muito loot E a nossa construção, a nossa casa, a gente vai fazer com esses blocos aqui, ó, tá ligado? Então a gente vai minerar a dungeon, cara É, vamos minerar a dungeon E pra mim fazer a construção lá da base lá na vila Eu vou fazer uma caveira que vai ter um portal na boca E lá embaixo vai ter a nossa baixa Dentro da chunk que é o especificado A gente tem que fazer a nossa base onde vai ficar nossos baús dentro de uma chunk Aí já vou aproveitar também pra fazer o simple storage Pra gente acessar lá de cima Não precisar abaixar lá embaixo Não descer pelo pescoço da caveira, certo? Mas antes disso, galera Vamos dar uma olhada naquela dungeon ali Que eu fiquei curioso, velho Cadê ela? É bem ali, né? Vamos dar uma olhada lá Bom, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu subi mais um pouco os níveis, tá? E, bom, eu sei que eu sou mago Mas eu não vou focar nisso, galera O que que eu vou focar? Melee Critical Heat Chance Inteligência Que tem Life Steel Eu vou focar nisso aqui Inteligência Luckness Strange Mas eu vou focar nisso aí mesmo, cara Não tô nem aí Por quê? Porque eu vou focar em ficar forte Haha! Haha! Toma! Isso aí é uma das novas de dia, galera Ohoho! Achamos uma Waystone Que maravilha! Haha! Valeu a pena, hein? Valeu muito a pena ter subido aqui, cara Eu já encomendei Na verdade, eu já vou encomendar Com o Bruninho Que tem a habilidade de entrar De usar o Spectator Certo? Ele tem a habilidade de usar o Spectator Então eu vou Eu já Eles já vou encomendar com ele Um ovo de dragão Level 5, mano Que aí ele vai pegar pra nós O ovo de dragão Vai farmar as escamas Que ele precisa também E aí a gente já vai conseguir fazer A nossa armadura boladona Certo? Pra ficar no Silent Gear De tudo A gente pode depenar Uma estrutura dessa daqui É mais fácil depenar Uma estrutura dessa daqui De cabo a rabo E pegar todo o bloco dela Pra gente construir É, acho que eu vou fazer isso aí, mano Vambora, galera Partiu Quebrar essa torre toda Porque com esses blocos Que a gente vai fazer A nossa base, mano Partiu Tá de noite Tá louco o bagulho aqui, mano Nossa Tem um monte de coisa maluca aqui Deixa eu ir embora Cadê a torre, galera? A torre foi zerada, mano Olha lá Só ficou uns baguinhos só Zeramos a torre, cara Olha isso Que da hora, cara Que da hora Agora o lance é o seguinte A gente vai pegar Coloquei tudo o material aqui Certo? A gente vai pegar Tudo o material dessa torre E se precisar A gente quebra Nossa dungeon lá E a gente vai lá Pra vila Construir uma caveira, mano A gente vai morar Dentro de uma caveira Que acho que combina Com a gente, né, mano? Oh Enderman Fala aí, bro Opa E a gente vai construir Nossa caveirona lá, galera Depois já vamos fazer O simple storage E aí começar a mexer Com o Silent Gear Cara É um modo mais da hora De confeccionar Armas e armaduras Certo? Vamos que vamos, galera Cara O cara já tem um dragão É O Rapun, o Vida Tá com uma franjinha emo Adolescência, pô Você não passou pela fase emo também? Você não teve uma fase emo não, mano? Não tinha emo na minha época Não Na minha época já tinha passado Nessa época tinha emo, Raul? Na minha época de jovem? Você fala? É Não Tem cara que batia não sempre É louco? Caralho Caralho Causa opressor, mano Que isso? Na época que eu era jovem Quem apanhava era gótico Os góticos sofriam um pouquinho Falso Na minha época O esporte é diferente A gente não batia A gente batia em ninguém Eu não batia em ninguém, velho Você viu o chassinho de grilo que eu era, velho? 1,63 2,3 3,4 4,5 Gótico Não Os góticos Eu tinha que batia em gótico É, eu falei errado Os góticos que apanhavam Isso que eu esqueci de falar E bom, galera Finalmente a gente tá finalizando a nossa construção Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como que ficou Olha isso, cara Olha o caveirão, velho Olha o caveirão, galera Deixa eu vir pra bem longe, mano Pra vocês verem o caveirão, mano Falta só ligar o portal do Nether Do Nether Do End Eu já tô aqui com as obsidias Olha aí o caveirão, velho Vixe Ah, falta fechar ali o narizinho dele, né, mano Deixa eu ver se tem algum bloco preto aqui Aí, ó Olha que belezura E aqui está a nossa caveira Só que tem um problema, galera Olha o que aconteceu Me trollaram, velho Me trollaram com aquela mesma trollagem que a gente fez No Stone Que fizeram aqui, cara Que marritinho, velho Não sei, não sei o que fizeram Mano Onde será que... Mano, agora é pra achar isso aqui, cara Meu Deus Vou ter que quebrar tudo isso aqui, cara Mano Eu não sei quem foi o capeta que fez isso, velho Mas agora eu sei a dor que o farevinho sentiu quando eu fiz com ele Onde é que está isso, velho? Meu Deus, velho Caraca Mano, eu vou quebrar a casa toda, velho Meu Jesus, mano Galera, eu vou ver se eu consigo achar essa desgraça aqui, mano E arrancar essas cigarras daqui Porque está feio o negócio, galera Na lanterna do meu... Na lanterna eu já quebrei Na lanterna eu já quebrei Uma eternidade depois Ufa Finalmente consegui pegar todas as malditas, galera Quebrei minha casa toda, mano Mas achei, cara E eu descobri quem foi, galera Foi o maldito LG, mano LG está na roça comigo, galera A gente vai devolver essa trollagem para ele Mais cedo ou mais tarde Deixa ele esquecer Deixa ele esquecer Deixa ele pensar Graças ao bug da composteira Eu consegui achar as nove malditas, galera Só que o que acontece é que é o seguinte Essa trollagem... Eu vou trollar LG Eu vou arrumar um jeito de trollar ele Não sei lá, não sei como Mas essa trollagem aqui das cigarras Ela é uma trollagem que se você sofrer Você tem que passar para alguém Então, alguém vai sofrer com essas cigarras E a gente vai enterrar essas nove cigarras Na casa de alguém, cara É a trollagem Sempre que tiver toalete fora A gente vai ser trollado com isso aqui, mano Certo? Mas, ó Voltando a explicar para vocês Já está tudo pronto Aqui a gente vai colocar nossos baús Vou encher isso aqui de baú E por trás a gente vai trazer o sisteminha para cá Vai colocar fornalha aqui Tudo certinho E aí, galera A gente vai fazer o sistema do Simple Storage, tá ligado? Agora é trazer todos os itens para cá Estocar nos baús E como não vai ter mais explosão Então a gente nem precisa se preocupar É só colocar os baúzinhos aqui Trazer o sistema do Simple Storage Espalhar algumas fornalhas por aí E GG, galera Partiu Bora lá buscar os baús lá na torre Que a gente vai abandonar Ah, não Antes disso Deixa eu falar para vocês uma coisa Aqui, ó Obsidian Por tudo, cara E a gente vai abrir um grande portal aqui Que vai ser a boca do bicho, mano Cara, não sei como a gente conseguiu sobreviver Tantos tempos sem Scafolde Cara, não sei, mano Não tem condição de construir no Minecraft Sem Scafolde Eu estou falando igual a mulher que narra o jogo Porque sem querer eu liguei ela aqui E aí eu acabei pegando o jeito dela falar, cara Pronto Vamos aqui ligar o portal do Noders Olha lá Olha a bocona do sapo boi Olha isso Aí sim, hein, mano E falta a última coisinha aqui Só para fechar E a gente vai colocar Aqueles banners que a gente fez Deixa eu ver se eles estão aqui Aí, galera Falta o toque final Que é os dentes da nossa caveira, galera Olha as mãos da caveira, ó Meu Deus do céu Olha Caraca Deixa eu ver se eu consigo subir em cima da mão da caveira Ó Mãozona da caveira A gente pula mais alto, galera Acho que é o negócio da nossa classe, tá ligado Olha que da hora Muito maneiro, né Lembrando que essa construção não fui eu que inventei, tá, galera É uma caveira que tem aí no YouTube Inclusive eu vou colocar o vídeo original da caveira Na descrição aí para vocês verem No vídeo original ela é branca, tá ligado Certo E aqui a gente coloca os banners Pronto Aí, aqui atrás desses banners que a gente coloca o portal E agora sim a gente tem o portal Ah, agora sim Agora tá completa a caveira finalmente Só falta fazer nosso sistema de maú e o simple storage Mas isso eu não vou mostrar porque vocês já estão careca de saber, né, mano Vocês estão careca de ver Ah, agora sim, filho Olha lá Tem até os dentinhos da danada Olha os dentinhos da bicha Olha a caveira, galera Eita, pega Olha o caveirão, galera Deixa eu fazer o sistema Ó, podia parar de chover, né, meu Ô, São Pedro Para de chover aí, meu Vai, filho Louco, né, galera Então é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui A gente fez aqui a nossa base A nossa base é lá dentro Certo Agora eu vou fazer o simple storage Trazer todos os baús E essa parte eu não vou precisar mostrar Porque vocês já estão cansados de ver O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Ah, agora para de chover Olha lá Ha, ha, caveirão, filho Tá maluco Tchau 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 Tchau